Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como aproveitar aqueles pedacinhos de manta que sobram aí na sua casa ou no seu ateliê. Sabe aqueles pedacinhos que você não sabe o que fazer? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o passo a passo como eu faço aqui no dia a dia no meu ateliê. Você pode aproveitar de duas formas, emendando pra aproveitar em trabalhos maiores, ou até mesmo fazendo trabalhos bem pequenos e aproveitando cada pedacinho. Então, aqueles pedacinhos bem pequenininhos, comece a guardar tudo, porque eu vou te mostrar como aproveitar e não perder nada. Você vai adorar essa dica, fica ligadinho até o final, porque no meio do vídeo eu te dou outras dicas de como aproveitar cada pedacinho. Eu vou te mostrar como fazer apenas com o ferro de passar e com uma entretela. Aquela entretela de camisaria, a entretela que a gente usa pra bordado, é muito prático, você vai adorar essa dica, então fica ligadinho até o final pra não perder nada. E se você quiser emendar a manta pra fazer um trabalho maior, como uma colcha ou algum trabalho de patchwork, eu tenho vídeo aqui no canal mostrando também como eu faço no meu dia a dia aqui no ateliê. Então, vamos deixar de conversa e vamos lá pra minha dica? Pra começar a emendar a manta, eu vou te mostrar primeiramente como eu guardo as minhas mantas. Sempre que eu posso, eu tento guardar separado por tipo de manta, como eu uso vários tipos. Então, eu tenho vários retalhos de manta, poli 100, 200, R2, R1. Então, eu guardo tudo em caixas, quando não cabe, eu coloco numa sacola e tento separar por tipo de manta, sempre que eu posso. E depois que eu separo por tipo de manta, eu separo por tipo de retalhos. Então, aqui eu tenho várias tiras, onde eu vou cortar em vários tamanhos, pra poder aproveitar pra fazer vários trabalhos. Aqui eu posso dobrar, pra depois cortar em tamanhos similares. Por exemplo, aqui eu já vou ter uns 25, 30 centímetros, dá pra fazer uma necessaire. Então, eu vou separar assim, em tiras, primeiramente. Eu gosto também de separar por tipo de manta, por causa da resina. Você precisa ter um cuidado na hora de emendar a manta. Se ela tiver resina só de um lado, você vai proteger a parte superior. Mas, se ela tiver resina dos dois lados, você precisa proteger a sua base, ou a sua mesa de passar, pra que ela não cole a resina na sua mesa de passar também. Depois, eu separo em pedaços assim, dessa forma também, aonde eu posso aproveitar pra fazer tiras grandes, ou então, quadrados. Aqui nesse lado, eu posso cortar quadrados ou retângulos. E esses pedaços são ótimos pra aproveitar, pra fazer aplique de bordados ou chaveiros. Então, eu guardo todos esses pedacinhos, e quando tem aquelas pontas, eu corto as pontas, pra ficar assim, mais aproveitável. Esses pedaços, normalmente, eu utilizo pra fazer detalhes como esses, chaveiros, apliques. Então, isso aqui é ótimo pra você aproveitar os pedacinhos de manta. Olha só, aqui eu fiz uma tag. Essa tag eu usei no organizador de maternidade, ou esse pingente que eu usei numa capinha de caderneta. Esse aqui, você pode usar como chaveiro. Esse anjinho, eu também tenho aula aqui no canal, usei retalhinhos de manta. Você pode usar como pingente ou porta-guardanapo, tem várias utilidades. Esses pingentes de chaveiro são ótimos pra presentear as suas clientes, ou então, colocar em bolsas e capinhas de caderneta. Então, é uma ótima opção pra você fazer o reaproveitamento desses pedaços de manta. Depois que eu separei essas tiras e por tipos de manta, então, eu vou cortar em tamanhos similares, pra poder fazer as emendas. Eu separei aqui alguns pedaços, eu vou usar também essa entretela, a entretela rasgável. Eu uso muito essa entretela pra bordado, ela é uma entretela muito usada também no vestuário. Então, ela tem cola de um lado, você vai notar que ela tem um lado um pouco mais brilhoso. Então, eu vou usar esse lado brilhoso em contato com a resina da manta. Vou cortar uns pedaços similares, pra poder emendar, mas antes de fazer a emenda, eu preciso refilar esses pedaços. E fazer com que eles fiquem bem alinhados, pra não ter essas ondulações e não ficar aberturas entre as emendas. Eu começo alinhando sempre nesse sentido. E uma dica que eu dou pra você não estragar a sua base, e também não estrague muito a lâmina do seu cortador. Sempre que você cortar a manta, que tem resina só de um lado, coloque a resina em contato com a base. Porque se você colocar o fofinho pra baixo, olha só nesse exemplo como acontece. Eu coloquei o fofinho pra baixo, quando eu cortei, ele ficou grudadinho na base, e isso com o tempo vai estragando a sua base. Sempre que você puder, que você tenha um lado de resina e o outro não, coloque a resina em contato com a base, e isso evita de estragar mais fácil a sua base. Agora, eu já cortei todos os pedaços, então, eu vou alinhar todos eles, e vou preparar a mesa com a base de passar, pra te mostrar como eu faço a colagem da entretela. Eu começo colocando o lado fofinho da manta pra baixo, se não tiver, se a sua manta for R2, então, aqui é o momento de você proteger a sua base, colocando um tecido aqui em cima, pra não estragar a sua base. Então, como eu estou fazendo a polissenha, eu vou colocar o fofinho pra baixo, e a resina pra cima, pra ficar em contato com a entretela, e facilitar também a colagem. Então, a resina pra cima, e agora, eu vou alinhar o segundo pedaço, e eu corto uma tira de entretela, eu gosto sempre de cortar tiras de 3 a 5 cm, pra colar aqui no meio. Então, eu cortei uma tira, coloco a cola pra baixo, e agora, eu venho com um tecidinho, um tecidinho aí qualquer que você tenha de tricoline de 100% algodão, pra proteger, pra que o ferro não colhe na manta, óbvio. Então, como eu sou destra, eu vou começar aqui pelo lado direito. Se você for canhoto, então, você pode fazer pelo lado esquerdo, fica mais fácil. E eu começo segurando a manta, juntando bem, pra que ela não fique com abertura. É muito importante que não deixe assim, ó, desse jeito, aberto, porque pode aparecer no lado direito do seu trabalho. Então, eu junto bem, coloco a entretela, venho com o paninho em cima, seguro firme, e deixo o ferro um pouquinho aquecendo. Enquanto isso, eu levanto meu paninho, e eu já vou ajeitando, olha só, juntando bem, fazendo com que ela fique bem alinhada. Coloco a entretela, e subo o tecido, e vou ajustando, olha só. Vou empurrando, segurando, pra que ela não faça abertura antes de colar. Olha só, aqui ficou uma parte aberta, não é interessante que fique assim. Se a sua entretela ainda estiver quentinha, você consegue abrir e arrumar. Mas, se ela já esfriou, você não consegue mais abrir, você tem que cortar e colocar outra entretela. E agora, eu sigo emendando mais pedacinhos, vou colocando mais uma tira, e assim por diante. Então, aqui eu tenho o trabalho finalizado. E aqui, eu quis trazer mais um exemplo pra te mostrar. Coloquei um pedaço de R2. Então, sempre que você usar a manta R2, que ela tem resina dos dois lados, é interessante que você proteja a sua mesa de passar, porque a resina pode colar na mesa. Também precisa proteger aqui a parte de cima. Então, eu preciso colocar o tecido dos dois lados pra poder passar. E agora, eu vou te dar mais uma dica de como emendar. Essa é uma manta polissem, ela não tem resina de nenhum dos lados. Então, é uma ótima manta pra você fazer manta de bebê, colchas, ou até mesmo manta de sofá. Mas, quando você for cortar, ela precisa que a sua lâmina esteja bem afiada, pra que não grude na base. Olha só como ela fica toda dentro da base. Então, a lâmina precisa estar bem afiadinha, pra que não aconteça isso. Então, aqui a minha lâmina não estava muito bem afiada. Você viu como foi o resultado. Então, agora, essa daqui, a emenda é da mesma forma. Mesmo que você não tenha resina, ela vai aderir a entretela. Super fácil, porque a entretela tem a colinha. O processo é o mesmo. Veja só. Que aqui eu passo o ferro, vou ajustando bem, e deixo o ferro um pouquinho, e a emenda está pronta. E uma dica que eu dou sempre pra essa manta, se você for usar, principalmente, em colcha ou em manta de sofá, pra que você alfinete muito bem o seu trabalho, porque essa manta tem muita elasticidade. Olha só como ela estica fácil. Então, pra não distorcer o seu trabalho, você precisa alfinetar muito, e aí, assim, te ajuda a dar uma estabilidade na manta. Então, agora, pra finalizar a última dica desse vídeo, eu vou emendar a manta Poli 200. Essa manta, ela é um pouco mais grossa que a Poli 100. Na realidade, ela é o dobro da gramatura. E por isso, eu não uso pra fazer apliques, porque ela é muito grossa. Eu gosto de fazer apliques com a manta mais fina. E os retalhos são mais difíceis de aproveitar. Então, eu prefiro emendá-los pra fazer necessaire e bolsas. Então, aqui, eu vou te mostrar como eu posso aproveitar todos os retalhinhos pequenos. E você pode usar essa dica também pra outros tipos de mantas. Comecei cortando em quadrados ou retângulos, refilando os pedacinhos pra começar a emendar. Já separei alguns pedaços e vou começar emendando. Começo com esses dois. Eu já refilei e deixei eles bem retinhos. Então, vou cortar um pedaço de entretela e vou colocando aqui no meio. Vou fazendo o mesmo processo. Aqui fica quase como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Eu vou montando e refilando. Então, corto, alinho bem, coloco a entretela e vou emendando. Aqui, eu vou emendar três pedacinhos. Coloco uma entretela inteira pra facilitar. Emendo os três de uma vez só. Coloco o ferro. E agora, vou refilar os dois lados. E já aproveito e emendo aqui também. E assim, sucessivamente. Vou fazendo todos os lados. Vou usando todos os pedacinhos que eu tenho. E emendando. Aqui, eu coloco mais esse. E vou emendando, então, até chegar o tamanho que eu quero. E assim, você pode aproveitar aqueles retalhinhos minúsculos que você pensa que não vai usar. Eu sei que isso é pra quem tem tempo. Mas, realmente, precisamos evitar de jogar todo esse material no lixo. Então, eu acho que é uma ótima forma de você reaproveitar as mantas. Então, é assim que eu faço no meu dia a dia aqui no ateliê. E o que achou da dica de hoje? Espero que tenha gostado. Essa é a forma como eu faço aqui no dia a dia no ateliê. E aproveite todos os retalhinhos aí no seu ateliê. E olha só quanta manta eu aproveitei. E você viu? Essa manta é aquela bem molinha. Então, ela ficou aqui imperceptível. Ficou perfeito. Esse lado, ele ainda está assim, ó, sobreposto. Mas, não vai aparecer. Porque, olha só. Aqui nesse lado, ele fica retinho. Em um próximo vídeo, eu vou mostrar como fica esses retalhinhos que eu aproveitei. Então, fica ligadinho aí no canal. Se inscreva já pra não perder nenhuma dica. E comente aqui embaixo se você já conhecia essa dica. Como é que você faz aí na sua casa, no seu ateliê. Que eu vou adorar saber. E quem sabe eu trago a dica aqui no canal. Pra mais pessoas terem acesso a sua dica também. E se você tiver alguma dúvida, também comente aqui. Que eu vou tentar te ajudar. E se você é novo por aqui, se inscreva já. Porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Dica nova pra você não perder nenhuma novidade. E se puder, deixa o seu like, compartilha essa dica. Porque o YouTube vai entender que você gostou. E também vai indicar esse vídeo a outras pessoas. Assim a gente pode fazer essa dica chegar a muitas pessoas. É isso que eu quero aqui com o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.